O mundo ensina que para ser uma pessoa importante, é preciso ter uma boa profissão ou ser uma pessoa de alta posição. Mas não foi isso que eu aprendi trabalhando aqui na cozinha do IAG. Entendi que não é preciso fazer faculdade para ser e fazer pessoas felizes. Meu nome é Ana Júlia e hoje gostaria de mostrar a vocês um pouquinho do meu trabalho na cozinha e como Deus tem transformado a minha vida. Eu trabalho na cozinha no período da manhã, então meu dia começa bem cedinho. Acordo geralmente às quatro e meia para fazer meu devocional e esse é um momento muito precioso. É o momento em que Deus vai me revelar o que Ele quer para aquele dia. Tem um texto da irmã White que diz bem assim A comunhão com Deus é altamente essencial para a saúde espiritual e somente através dela pode ser obtida aquela sabedoria e correto discernimento tão necessários à realização de todo o dever. Após esse momento maravilhoso com Jesus, é hora de começar a me arrumar para descer à cozinha e preparar o dejejum. Terminado esse processo, é hora de colocar mãos à obra. Boa parte da comida é preparada no dia anterior para facilitar o trabalho da manhã. Então entro na cozinha geralmente às seis horas para terminar de ajeitar algumas coisas. Cortar um pão, terminar de preparar um patê, organizar a mesa para servir o dejejum. A parte que eu mais gosto na cozinha é servir. Fico muito feliz de ver pessoas gratas a Deus por ter o alimento. E aqui já posso começar a falar um pouco de como Deus tem transformado a minha vida. Ao servir, me lembro do texto de Filipenses 2, 5 Me lembro de um texto da palavra de Deus que diz que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida em resgate de mortos. E Deus tem transformado a minha vida a cada dia. Ele tem colocado em meu coração o prazer pelo servir. Volto para trabalhar na cozinha às 18 horas. A minha função na cozinha é abrir e fechar a cozinha. Então eu chego de manhã cedo, abro a cozinha, preparo o dejejum e volto à noite para terminar de organizar algumas coisas. A parte da noite é focada na limpeza, na organização do local para o dia seguinte. Então logo após a janta, que é servida geralmente às 5h30, nós recolhemos a janta às 18h30 e logo depois começamos a lavar a louça, limpar as mesas, limpar o chão, organizar todo o ambiente e deixar bem limpinho para o dia seguinte. E em cada prato lavado, eu consigo ver o amor de Deus para conosco e como Ele quer nos purificar de nossos pecados. Não tem como lavarmos um prato sem água e sabão, porque certamente ele não ficará limpo. Assim também é na vida do cristão. Não tem como sermos cristãos sem acreditar e sem ter Jesus que é a água da vida. Não tem como sermos cristãos sem acreditar na palavra de Deus. O que o sabão faz? Ele traz brilho à louça. Se nós formos tentar lavar uma louça, uma panela, o que quer que seja, sem sabão, ela não ficará limpa, ficará suja. Assim também é a palavra de Deus. A Bíblia diz, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus traz brilho, traz luz ao nosso caminho. Perceberam quão grande e quão importante é o trabalho útil? Aqui no livro Educação, no capítulo 24, diz que o trabalho foi designado como uma benção. Não é à toa que Deus deixou escrito isso. Ele quer nos ensinar dia após dia lições práticas no trabalho útil. Ainda aqui no livro Educação, tem um trecho que chamou muito a minha atenção e eu gostaria de ler a vocês. Logo aqui no comecinho, tem um texto de 1 Tessalonicenses 4, 11, que diz assim, Esforcem-se para trabalhar com as próprias mãos. É Cristo que está nos dizendo isso. Deus, Ele quer que nós nos entreguemos a Ele, entreguemos nossas mãos, porque tudo vem do Senhor. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós devemos entregar nossa vida a Cristo para que Ele possa habitar em nós e assim fazemos tudo da melhor maneira possível para honrar e glorificar a Deus. A Bíblia diz, E tudo quanto fizeres, fazeio de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens. É ao Senhor, Cristo nos deu a vida e Ele quer que nós vivamos por Ele. Continua dizendo, Na criação, o trabalho foi designado como uma bênção. Significava desenvolvimento, poder e felicidade. A condição alterada da terra, em virtude da maldição do pecado, resultou em mudanças nas condições de trabalho. Contudo, apesar de hoje ser realizado com ansiedade, cansaço e dor, é ainda uma fonte de felicidade e desenvolvimento. É também uma salvaguarda contra a tentação. Olha só que trecho forte. O trabalho útil, ele foi designado como uma bênção e significava desenvolvimento, poder e felicidade. E até hoje continua significando isso. E quando nós estamos envolvidos na obra do Senhor, envolvidos nos afazeres, tendo o senso da presença de Cristo, tendo o senso que Ele está sempre ao nosso lado, o trabalho útil será uma salvaguarda contra a tentação, como diz aqui o texto. Continua dizendo assim, Sua disciplina coloca uma barreira à autossatisfação e promove habilidade, pureza e firmeza. Assim, torna-se parte do grande plano de Deus para que sejamos recuperados da queda. Ao nós analisarmos a história de Daniel e seus amigos, nós vemos que eles tinham um caráter forte. Eles eram fiéis ao Senhor. E aqui no texto, diz que o trabalho útil e sua disciplina colocam uma barreira à autossatisfação e promove habilidade, pureza e firmeza. Daniel e seus amigos tinham isso? Eles eram puros? Eles eram firmes? Sim. E eles tinham o senso da presença de Cristo em tudo o que eles estavam fazendo. Os jovens devem ser levados a ver a verdadeira dignidade do trabalho. Devemos reafirmar aos jovens que Deus é um trabalhador constante. Constantemente, constantemente, Deus está trabalhando por nós. Constantemente, Deus está tentando cativar o nosso coração. Ele é um trabalhador constante. E Ele quer que nós venhamos a olhar o trabalho como uma bênção e a colocar nossa vida inteiramente nas mãos dEle. Todas as coisas na natureza executam o trabalho que lhes foi designado. A atividade permeia toda a criação. E para cumprirmos nossa missão, também devemos ser ativos. Isso é Cristo que está falando. Em nosso trabalho, devemos ser cooperadores de Deus. Ele nos dá a terra e seus tesouros. Nós, porém, devemos adaptá-los para nosso uso e conforto. Ele faz com que as árvores cresçam, mas nós preparamos a madeira e construímos a casa. Ele ocultou na terra o ouro e a prata, o ferro e o carvão. No entanto, é apenas mediante o trabalho que podemos obtê-los. Não é diferente na palavra de Deus. A palavra de Deus está repleta de tesouros escondidos. E nós devemos trabalhar, devemos buscar, devemos estudar a cada dia para encontrar esses tesouros. A nossa vida não deve ser uma vida de ociosidade. Desde o Éden, como nós vimos no texto anteriormente, Na criação, o trabalho foi designado como uma benção. Deus deu a Adão o Éden para cultivar e guardar. E a nossa missão aqui na terra não é diferente. Através das experiências da vida, do trabalho útil, Deus quer nos ensinar a cada dia mais acerca do seu amor. Então, esse foi o meu Fala Jovem do setor da cozinha. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que possamos todos juntos trabalhar para o Senhor, entregar nossa vida nas mãos de Cristo e juntos estarmos todos lá no céu. Que Deus te abençoe. E a Gê. Juntos avançaremos. E a Gê. Juntos avançaremos. E a Gê. Ele é o meu Fala Jovem do setor da cozinha.